Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um direto aqui da vossa amiculagia, diretamente da cidade de Paris. E quem é que está aqui? Quem é que está? Um, dois, três! Uau! Outro vim parafado! Olá a todos! Parece que o Algarve já está a chegar a Paris! Olha lá! E se fosse já aqui um corridinho? Pode ser! Parabéns! 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 É! Dá cá mais cinco! Então, André, conta lá. Se calhar, não sei se o pessoal consegue ouvir-nos bem. Conta lá como é que está a ser a tua experiência aqui por Paris e é a primeira vez que a nossa mulher está a visitar Paris. A minha experiência está a ser espetacular. Eu nunca tinha visto. Isto é uma cidade verdezinha. Tudo bonito, lindo, lindo. E olha, desconfio que já arranjei aqui uma francesa. Vou ficar aqui. Como viram no direto de ontem a plantar aqui de Mateiras, vocês logo vão ver o que é que isto vai dar. Vou ficar rico! Olha, então, e tens comido muita alface, tomate? Ah, e pá, vocês nem fazem ideia. Tomate? Tomate diz tomate. E alface é salade. E maionese é maionese. Maionese? E acho que é a maionese a mesma. Já vá lá. Aqui a malta já sabe, a talandotazinha. E para quem não ouviu? Daqueles tipos que vieram aqui para a França, um casal passear. Mas para aqui que é para casa? Opa, então pode ser. Estão a ver aqui? Coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda. Um casal vieram aqui à França e não tinham um sítio onde haviam dormir, que os gaiatos foram-se acolher ali num palherezito, tinha ali um beliche. Portanto, por cima os pais, em baixas cadenças, para não caírem. Durante a noite começou ela a dizer assim, ai, e se a gente fizesse um desamor aqui em Paris? Dizia-lhe assim, a gente fazemos amor, mas é que os gaiatos adivinham logo e disseram, não, a gente fala em francês, que eu diria, o curso de francês na escola. Quando é tão entusiasmada, digo, salade, que é alface. E tu, com tantos entusiasmados, dizes tomate. Começaram a cavar um na outra, era ela, salade, salade, e ele, tomate, 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 e ela, salade, salade, tomate. Era aí umas 6 da manhã, começa o gaiato a dizer, olhem lá uma coisa, pais, parem lá e com a merda da salada, que há maionese, já corre de fio cá embaixo. Boa, até se fôssemos aí a outra. Agora tem que ser uma alenteja nada, já foi do Algarve, foi da tua terra. E agora a seguir, vamos ao Alentejo, vamos cantar a tal cantiga dos bêbados, que é ouvir um passarinho. E agora a seguir, vamos ao Alentejo, vamos ao Alentejo. E agora a seguir, vamos ao Alentejo. Vá, um, dois, três. Pronto, assim é que é. Já sabem que isto é tudo em direto, tudo aqui pode acontecer. E vocês não sabem, aquela anodotazinha, o filho... Filma, filma, filma! Mas não me apercebi se elas sempre têm a coisa ao contrário ou não. pode ir lá perguntar então vamos aqui se calhar agora aqui o mam mandotazinha então pode ser mandoto isto é tudo em direto nada ensaiado e até o filho viu a mãe despida disse assim ó filho ó mãe mas o que é que você tem entre meio das pernas coisas tão estranhas dizer assim não te digo no outro dia viu o pai disse ó pai a mãe tem uma coisa entre meio das pernas disse assim vai lhe perguntar o moço vai outra vez dizer olha filho é o paraíso vai dizer ó pai ó pai também diz que tem o paraíso entre meio das pernas diz o pai assim ai tem o paraíso olha aí sabes o pai tem uma cópia da chave do paraíso era assim olha então descuida-te que o carteiro tem a chave original andava lá a bombar bom então se calhar vamos aqui a uma para os nossos amigos imigrantes não é vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música 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 Ai quantas celebridades tem Música 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 Ai, Portugal, poder poder ver Ai, Portugal, poder ver Ó os imigrantes, João! Vocês chamam de portugueses? Bye, bye! Eu sou de seu nome no meu nome. Ah, pra ser isso aí. Você é português? Sou brasileiro. Ah, brasileiro. Boa, boa, boa. Estava lá em Portugal agora. Ah, é? Estava bem de lá. Mas vamos voltar agora de novo. Agora aquele ali é nato. É isso aí. Aquilo é puro. É puro. Esse é puro sangue. Nós somos metade do sangue. Nossa, nossa, assim você me mata. Olha aqui! Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, 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 assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ei, ia, ai, se eu te pego. τηme quem começa o trabalho tem que acabar não é verdade vocês não fazem ideia do que é que eu me tenho rido com este André aqui em Paris é demais demais se gostam do trabalho do André deixem um gosto na página dele que é Algravi Marafado André Guerreiro Algravi Marafado André Guerreiro depois eu vou deixar aí o link agora é uma paz chinesas Chino Kutaka Toco duro na raça Felice não pode ser aqui Chino Kutaka Toco duro na raça Peixe no pau Toco duro na raça Chino Kutaka Toco duro na raça Peixe no pau Toco duro na raça Peixe no pau Toco duro na raça Existe E como é que a gente vamos que mais esse Timmak É português ou brasileiro ou inglês... E aqui está aqui de toda a raça, toda a qualidade Até vêm um homem trazer um champanhe para a gente Vejam vê isto O坑á temos champanhe tudo aqui Eeeeh Temos tudo aqui à venda, temos ali Torre Eiffelos à venda também, pequeninas, aqui França! Brasil! Cristiano Ronaldo! Olha, vai aqui para Portugal! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Êêêê! Havia dois amigos que eram fanáticos por a bola, diz um assim para o outro, é pá, o primeiro que morrer vem cá em baixo a dizer se há bola ou não, tu ainda estás vivo, pá. E então há um dia que um morre e aparece na sala do outro, diz um assim, é pá, então mas o que é que tu estás aqui a fazer, tu já morrestes, diz ele assim, então vim dizer se havia futebol no céu ou não, diz ele assim, até ia ou não, diz ele assim, olha, tenho uma notícia boa, outra má para te dar, até qual é a boa? A boa é que há futebol no céu, a ti qual é a má? Estás convocado para jogar domingo! Qual é agora? Tu quiseres. Sei lá, tu é que sabes. Fica ali uma das tuas, vá. Não, não, não. Agora vais tocar sozinho que eu vou dançar. Ah, tá bem. Tá com vergonha. Tchau. 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 Tchau, antepa, tchau. Tchau, tchau, ETAIBA! Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Há fotos em todo lado. Há fotos em todo lado. Há fotos em todo lado. em todo lado e em todas, de todos os ângulos, todas as posições e depois o pessoal não fica bem. É um camasutra, mas é de fotos. Não sabem aquela? Um africano chegou a casa e disse a ela, Manta menina, hoje vou ter preservativos de vários sabores para tu adivinhares qual é o sabor. Diz ela assim, ai está bem, eu sou muito bom adivinhar. Diz ela assim, então vá, eu vou meter o preservativo e tu adivinha. Ele fecha a luz, ela mete a boca e diz ela assim, Hum, adivinhei, sardinhas com queijo corado. Diz ela assim, calma aí preta, ainda não meti o preservativo. Estava mal lavada. É verdade, é verdade. Então, queremos agradecer aqui a este lindo casal, a Dina e o Carlos. Olá. Também eles estão presentes sempre no Facebook, como Dina Carlos, que andaram aqui a passear hoje connosco por Paris. E então, andarmos aqui a passear. Vamos nos despedir de toda a gente com esta imagem. Chora, chora, linda, chora, vou-me embora para os estrangeiros, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar. Dos filhos levo lembrança, tenho esperança de voltar. Pessoal, obrigado pela vossa companhia. Beijinhos e abraços. Até breve.